Marcelo, antes da viagem para a Sousa, a gente já conversava sobre a questão das dificuldades que o time ia enfrentar lá no sertão, mas de última hora você acabou viajando sem poder contar com cinco jogadores, quatro atuaram na última partida. Você acha que isso acabou sendo decisivo para esse placar? Com certeza, atrapalhou muito, até porque jogadores importantíssimos na nossa equipe que nos fez muita falta. E nós sabíamos que ia ser um jogo difícil, não é à toa que já faz muitos anos que o 13 não ganha pelo Paraibano lá do Sousa. E eu conversei com os jogadores, nós treinamos durante a semana em cima do que a gente ia enfrentar do adversário. E colocando também na cabeça dos atletas a dificuldade que ia ser o jogo, jogo de muita pegada, de muita grama. Então foram todos para lá sabendo. E no meu ponto de vista nós fizemos um bom primeiro tempo, tivemos bem postado dentro de campo, taticamente a gente foi com uma proposta de, sem a bola, marcar com três volantes, né? O Ananias, o Romeu e o Emerson fazendo o terceiro volante ali e com a bola ele se tornava a meia. E executamos muito bem na primeira etapa do jogo e a gente estava com o jogo controlado. Ali era questão de paciência, de tranquilidade que o gol ia sair e a gente poderia ter saído de lá com a vitória ou se não, pelo menos com o empate para continuar no G2. E felizmente, no início do segundo tempo, tivemos uma oportunidade ali com o Romeu, onde ele teve a grande chance do jogo para matar e não fez. E depois a gente acabou levando o gol e não conseguiu tirar, né? Eles se fecharam, começou a jogar no contra-ataque. Mas agora é levantar a cabeça e pensar nos próximos dois jogos para que a gente possa conquistar ainda o objetivo nosso de classificar no G2. A gente sabe que a chance de classificação como um todo, ela é grande, né? Ela existe. Eu sei que o seu pensamento seria no G2, até por conta de já chegar diretamente ali numa fase semifinal. Mas como é que você está planejando esses próximos dois jogos, principalmente esse próximo contra a pele linda? É, a gente tem que ver, tem alguns jogadores que estão suspensos para... Principalmente para esse jogo que nós temos agora pela frente, né? Perdemos o Birugueta com o cartão amarelo, perdemos o Emerson, né? E ainda tem a questão de alguns jogadores que estão lesionados, o Romeu e Jairinho, né? O Darlan. Então a gente já vai estar trabalhando para ver qual a montagem da equipe para jogar esse jogo contra o Pérez Lima. E a gente está pensando também já lá na frente, né? De estar aguardando melhor a nossa equipe para que quando a gente chegar numa fase decisiva da competição, que o nosso pensamento é disputar a semifinal e ir para a final para conquistar o título, a gente está com a equipe bem montada. E no jogo desse final de semana aí, para encerrar na quinta rodada, em caso de vitória do São Paulo Cristal, o Treza ainda cairia em uma posição. A gente sabe que existe essa possibilidade então. Então seria uma quinta rodada totalmente diferente daquilo que você planejou, né? Sem dúvida. A gente planejava terminar essa quinta rodada aí em segundo lugar na competição, um ponto só atrás do Botafogo e de repente a gente pode terminar essa rodada aí quinto. Mas ainda é cedo para falar, vamos esperar para ver o que vai acontecer nesse jogo aí. Vamos ver, tomara que o Nacional faça um bom jogo e que a gente possa permanecer aí quarto para no jogo contra o Pelelima a gente voltar a vencer e aproximar mais aí da classificação no G2. O Treza tendo aí mais dois jogos, um contra o Pelelima, depois encerra o Clássico contra o Campinense. Tem que pensar jogo a jogo, né? Pensar jogo a jogo. A gente vai enfrentar agora na próxima rodada o Pelelima. Vem fazendo uma boa competição, embora até agora só tem dois pontos, mas vai jogar em casa, né? Essa rodada contra o Atlético de Cajazeira. Mas é uma boa equipe, jogadores jovens, de muita velocidade. A gente tem estudado bem essa equipe também, nas oportunidades que eu tive eu fui ver alguns jogos dele. E a gente vai para cima para buscar os três pontos, respeitando a equipe do Pelelima, mas a gente precisa vencer para a gente dar um pouco mais de tranquilidade, não só para toda a nação trezeana, a torcida, como para nós também.